Júnior Oliveira na tela do balanço porque teve um cachorro do mato que foi resgatado pela polícia militar de meio ambiente na cidade de Ituiutaba. Cachorro do mato é perigoso. E ele tava onde esse cachorro, Júnior? Beira da estrada, Rafael. Fui atropelado o bichinho, viu? Ali na 365, polícia fazia o patrulhamento dela ali de rotina, viu o animalzinho machucado, ferido e logo em seguida levou o cachorro do mato, né? A raposinha, né? A raposinha do campo, raposinha do cerrado e levou o animalzinho lá pra uma clínica veterinária da cidade. Lá o animal recebeu ali o atendimento, foi estabilizado, logo em seguida trazido pra cá ou ainda será trazido pra cá, a gente ainda não sabe, o animal será trazido pra cá, pro setor de animais silvestres da UFA, Universidade Federal aqui de Uberlândia, onde vai passar aí pra uma nova avaliação, vai ficar um período e se tiver tudo certo com o bichinho, ele será solto novamente na mata. Portanto, foi feito aí esse registro, né? Os policiais encontraram essa raposa ferida, foi um atropelamento e fez o que pôde ser feito, né? Levou lá pra veterinária e depois aqui pra Uberlândia e claro, se der tudo certo, o animal será devolvido aí pra natureza. Vai dar certo, vai dar certo, viu? Vai dar certo, logo, logo ele vai estar bem e vai ser devolvido aí pra natureza, né? Infelizmente são muitos atropelamentos que acontecem envolvendo os animais silvestres, muitos e muitos atropelamentos.